Olá, eu sou Patrícia Pina Bernardo, eu falo da coluna Arteterapia e o nosso tema de hoje é Arteterapia e Individuação. Tem uma coisa muito interessante, que Individuação é um termo junguiano, que significa nós acessarmos os nossos dons e talentos, a nossa singularidade, o nosso estilo de ser e poder traduzir isso em ações, em contribuições à nossa vida e ao todo, ao meio onde a gente está e à sociedade. Então perguntaram para o Jung, falaram assim, Jung, as pessoas começando a querer saber mais do seu mundo interno, olhando para dentro delas, pensando nas questões da vida delas, as pessoas vão ficar muito egoístas, vão perder de vista o todo, as questões sociais. E o Jung fala assim, não, porque o processo de individuação não nos exclui do mundo, ele faz com que nós percebamos que o mundo faz parte de nós. Porque quanto mais a gente aprofunda o olhar dentro da nossa psique, mais a gente vai atravessar as camadas do nosso inconsciente pessoal, onde estão nossos bloqueios, onde está a nossa história de vida, a nossa herança familiar, mas atravessando essas camadas nós vamos chegar em raízes coletivas da nossa individualidade. E nós vamos perceber que eu e o outro somos um, como falam os maias, vamos perceber que o fogo, a água, a terra, o ar, as pedras, os animais, as plantas estão representados enquanto forças dentro de nós, enquanto forças dinâmicas dentro de nós, não é? Então nós vamos poder nos espelhar, olhar para a natureza planetária e enxergar nela a nossa natureza humana e vice-versa. Então o processo de individuação é um processo de autoconhecimento que nos leva ao acesso daquilo que já nasceu com a gente, mas que a gente, a nossa sabedoria interior que a gente não sabe que sabe. recursos internos que são como sementes com as quais o universo nos brinda. Tipo assim, como se quando cada um vai nascer, o universo desce um saquinho e fala assim, olha, essa é a sua sacolinha de talentos, de dons, a sacolinha de talismãs, a sacolinha de sementes. E você, vamos ver o que você faz com essas sementes, né? Tem gente que deixa a sacolinha fechada a vida inteira, ela fica lá num cantinho. A pessoa tem, a gente percebe que ela tem capacidade de trazer contribuições ricas, que ela tem um olhar sensível, mas ela não mexe muito naquelas sementes, deixa lá no cantinho. De vez em quando ela abre, a gente vislumbra e ela fecha. Porque ela, às vezes, acha que ela tem que levar a vida de uma determinada maneira, como a sociedade espera, como a família ensinou que tem que ser. Às vezes a pessoa pega esse saquinho, abre até, manuseia, olha, mas também desperdiça. E tem pessoas que trabalham a terra, que se dedicam, então, ao processo de autoconhecimento, de trabalho interno e de abertura para conhecer o outro e o mundo. Que tem essa curiosidade, então, que aram a terra, que pegam essas sementes, que plantam essas sementes. E cada semente plantada, quantos frutos não traz? E dentro de cada fruto, quantas sementes não tem? Então, essas são as pessoas que trazem contribuições riquíssimas para o mundo. Os anjos da Riem, no livro Caminho Quadro, por ela fala, cada um de nós é um remédio que o universo precisa para se manter saudável. E cada um de nós, quando expressa no mundo o remédio que a gente é para esse mundo, a nossa força, os nossos dons, os nossos talentos, a gente, esse remédio que a gente é para o mundo, nos autocura. Então, o processo de individuação é um processo que nos torna mais integrados, porque nos integra com a nossa dimensão do nosso inconsciente pessoal e nos conecta com o inconsciente coletivo, para que nós possamos assumir o nosso lugar dentro da grande orquestra da criação. E contribuir com os nossos dons e talentos, com a nossa singularidade, com o nosso estilo de ser, com o nosso tom, para esta música, para esse processo de criação universal. Se você gostou dessa apresentação, compartilhe com seus amigos, deixe também suas observações, seus comentários, suas dúvidas. E se você também quiser mais informações sobre os meus livros, sobre a pós-graduação em arteterapia e a pós-graduação em mitologia criativa que eu coordeno na Unip, ou entrar em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp, você pode acessar o meu blog, patriciapina.blogspot.com.br Música Música Música